Olá, boa noite. Esses são os destaques do Rio da Ação TV desta sexta-feira, 5 de abril. Com o agravamento da crise nas emergências, Prefeitura começa a remoção de pacientes dos hospitais da capital para o interior do estado. Inteligência artificial é ferramenta para auxiliar no planejamento e desenvolvimento do turismo em Porto Alegre. A experiência que leva teatro e ciência para crianças e adolescentes com o objetivo de formar meninas curiosas e mulheres de futuro. Conheça o projeto artístico do Mosaico em Ladrilho, nos degraus da Escadaria 14 de Outubro, em Guaíba. E ainda, as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Nós abrimos o Redação TV de hoje falando sobre um problema que se agravou ao longo da semana aqui na capital. Nesta sexta-feira, o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde de Porto Alegre revelou que a taxa de ocupação na emergência do hospital de clínicas estava em 210% e na Santa Casa, 225%. A repórter Elisely Félix tem mais informações. O Porto Alegre enfrenta uma sobrecarga no sistema de saúde. Operar acima da capacidade não é um cenário novo, mas nos últimos dias, as sete emergências estão superlotadas. Problemas como troca de gestão, greve e suspensão de atendimentos em hospitais da região metropolitana e litoral norte acabam trazendo mais pacientes para a capital. As secretarias municipal e estadual de saúde encaminham uma solução para reorganizar o sistema de atendimento. E para saber o que está sendo feito para desafogar os hospitais da capital, vamos conversar agora então com o secretário de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter. Secretário, primeiro gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o que está por trás, quais são as principais causas dessa superlotação. Boa noite. Boa noite. Então, como foi bem colocado anteriormente, nós temos alguns motivos que não começaram hoje. Não é uma superlotação causada por algum efeito sazonal, mas sim em função aí de uma série de coisas, como por exemplo, esse processo de problemas de gestão que a atual mantenedora mantinha os hospitais de Alvorada, havia a mão em Cachoeirinha, o Instituto de Cardiologia e isso já vinha tendo restrições, dificuldade de montagem de escalas e as pessoas, obviamente, na tentativa de conseguir esse atendimento, não conseguiam. Além disso, começou o processo de transição. O município de Alvorada, o hospital está sendo passado a gestão para uma outra instituição, isso gerou greve, gerou descontentamento das pessoas que acabavam saindo e outras pessoas que estavam entrando. Tem todos os processos de quem vai pagar as rescisões. Isso gera uma insegurança para a população e, obviamente, que as pessoas vão procurar onde elas se sentem seguras. Em um município de Porto Alegre, por ter hospitais e serviços de alta complexidade, de alta qualidade, as pessoas acabam procurando. Também temos o fator do IP que vem já se arrastando ao longo dos últimos meses, a dificuldade de manter profissionais médicos cadastrados, dificuldade também de conseguir acesso, autorizações para internação e isso as pessoas, quando não conseguem, acabam buscando um sistema único de saúde. E, por último, nós temos também o que nós já vínhamos avisando com bastante antecedência, que é o programa Assistir, que tem seu mérito, que tinha como objetivo descentralizar o cuidado para os municípios fora da capital ou da região metropolitana, mas isso também foi às custas de retirar recursos financeiros. Canoas perdeu dinheiro, Porto Alegre perdeu dinheiro e outros municípios também perderam recursos financeiros e isso, obviamente, vai causar a diminuição da oferta de serviços e isso tudo junto estourou nesta semana e causando esse problema. E um problema grave, realmente, porque as instituições estão operando com o dobro, acima do dobro da capacidade, vai se tornando insustentável, por isso a Secretaria de Saúde do Estado, junto com a Secretaria Municipal de Porto Alegre e da Saúde, se reuniram, estão buscando uma solução conjunta, um plano de contingência para solucionar esse problema. O que ficou definido hoje? Começaram as primeiras transferências de pacientes que estavam na capital e voltaram para a sua cidade de origem, no interior? Como está funcionando isso? Então, a partir da reunião que nós tivemos na quarta-feira desta semana, a gente definiu algumas ações. A gente mostrou que nós tínhamos pacientes de média complexidade, que estavam ocupando leitos em hospitais de alta complexidade, que precisam receber pacientes graves, mas que não conseguiam girar o leito. E esses pacientes, eles começaram o tratamento aqui e eles podem continuar esse tratamento em um outro hospital, que não precisa ser aqui na cidade de Porto Alegre. Então, a gente combinou de fazermos essa transferência, o que a gente chama de contra-referência. Porto Alegre recebeu através de uma referência e agora está devolvendo para o município de origem a sua referência através da contra-referência. Isso nós estamos fazendo a partir do meio-dia de hoje. Então, nós começamos com o primeiro paciente. Já agora, atualizado na sexta-feira, a gente já chegou a 17 pacientes que podem ser transferidos e estão em processo de transferência ou já foram transferidos. O critério é realmente o grau de gravidade, né? Se o paciente estiver já se recuperando, pode voltar para a sua cidade de origem. Exatamente. Queria tranquilizar as famílias, né? Porto Alegre está fazendo isso junto com o Estado, de forma bem responsável. Conversa-se com o município da pessoa ou onde ele deveria estar sendo atendido. E é garantido o leito. Daí nós fizemos o transporte para não termos problema. Nós estávamos numa discussão imensa de quem faria o transporte. Disse nós não podíamos esperar. O prefeito Sebastião Mello me autorizou a disponibilizar o SAMU de Porto Alegre. Então, nós reservamos duas ambulâncias para poder fazer esse transporte. E nós já estamos levando para o interior. E pedimos que o Estado priorizasse primeiro os hospitais próximos aqui, para que a gente possa fazer esse trânsito de forma rápida. Se a gente tiver que levar para Osório ou para um outro município mais distante, para nós o tempo de deslocamento conta com um ponto negativo nesse momento que nós estamos sobrecarregados e no momento de aguda procura de pacientes. Outra solução que está sendo discutida é a criação de uma ferramenta que ajude o Estado e o município a definir em conjunto como fica a regulação, quem vai ser transferido, em que estágio está isso? Bom, nós já temos essa ferramenta no município de Porto Alegre. A gente, através do sistema gerente, sistema de gerenciamento de internação, que o Estado também tem à sua disposição, nós conseguimos ver em tempo real os leitos que estão sendo desocupados, porque isso está ligado diretamente ao faturamento e ao pagamento. Então, o hospital tem o interesse total de poder receber o recurso, e para isso já aparece o leito. No entanto, para isso precisa uma integração de dados dos hospitais. Nós temos, dos 19 hospitais que prestam serviço para o SUS, todos os sistemas integrados, nós conseguimos ver o prontuário de cada um dos hospitais, conseguimos ver em tempo real a questão do leito e o faturamento. O Estado precisa fazer isso também em todos os hospitais do Estado do Rio Grande do Sul, e a ferramenta está disponível. Não é uma tarefa fácil, para nós demorou um bom tempo, mas temos a expertise e podemos ajudar o Estado nesse processo, para que a gente, nas próximas semanas ou no próximo mês, já tenhamos isso à disposição, pelo menos nos principais hospitais, aqui da região metropolitana ou, quem sabe, do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, rapidamente, para a gente encerrar, a partir dessas soluções encontradas, qual é a expectativa quando vocês acreditam que os hospitais da região da capital podem voltar a operar em níveis mais aceitáveis? Eu espero o quanto antes. Quem sabe na semana que vem a gente já esteja em uma situação melhor, até porque o Hospital de Alvorada, com a nova gestão, já vai estar com uma semana de prática. Tem, segunda-feira, a troca de gestão em Cachorinha, que nos preocupa muito. E esse processo, sendo ágil por parte do Estado, e nós conseguindo transportar rapidamente, eu acho que na semana que vem, até o final da semana que vem, a gente já está em uma situação mais confortável. Tá certo, ficamos na torcida para que tudo ocorra bem, né? Toda a sociedade está na expectativa. Muito obrigada, secretário Fernando Ritter, secretário da Saúde de Porto Alegre, e até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. E agora a gente muda de assunto para falar de um projeto que visa mapear as características dos visitantes e impulsionar os pontos turísticos de Porto Alegre, utilizando inteligência artificial, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, uma coleta de dados turísticos vai ser realizada pela Prefeitura em tempo real, por um ano. Dez placas informativas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, como Praça da Alfândega, Praça da Matriz, Parque Pontal, Redenção, Mercado Público, Aeroporto, Rodoviária, Quarto Distrito Instituto Caldeira, Trecho 2 da Orla e Casa de Cultura Mário Quintana. Essas placas trazem um QR Code que permite acesso ao Smart Tour, aplicativo que disponibiliza um itinerário dos locais turísticos em 13 idiomas diferentes e possibilita aos usuários registrar suas informações e experiências através de um questionário. A gente tem trabalhado muito a questão dos dados, né? O projeto do Smart Tour é mais uma ferramenta para nos dar dados e entender quem é esse turista que está. A gente tem outros dados que a gente trabalha, junto com hotelaria, junto com aeroporto, rodoviária, mas a gente precisa entender quem é esse turista, quanto tempo ele fica em Porto Alegre, o que ele procura, para a gente conseguir modelar melhores produtos, né? A ideia é direcionar a administração pública na formulação de políticas, estratégias e iniciativas para fortalecer o setor. Com essas placas a gente oferece informação, então conta a história desses locais que foram escolhidos e também consegue pegar o dado do turista, quem é esse turista que está vindo aqui, qual é o perfil dele, para a gente conseguir também entender que tipo de turista frequenta cada tipo de equipamento turístico da cidade. Hoje Porto Alegre está crescendo também no turismo de lazer, a gente tinha uma cidade bem focada em turismo de eventos, congressos, jogos de futebol, enfim, em turismo de negócios. Hoje a gente também está no turismo de lazer, que é aquele sonho, né? De pegar um pouquinho daquele pessoal que vai a gramado e que ele fique um ou dois dias em Porto Alegre. E esse é um perfil diferente de turista. E a gente precisa entender ele melhor para conseguir deixar mais pronta a cidade para atender ele. Os dados estatísticos e georreferenciados vão ser coletados, compilados e analisados trimestralmente pelo aplicativo. E a Secretaria vai receber informações sobre o fluxo de turistas, características e comportamento dos visitantes, além de avaliações sobre a qualidade dos serviços turísticos oferecidos pela cidade. O nosso desafio é conseguir realmente vender a cidade, tanto para o Porto Alegre, para que ele conheça os nossos atrativos turísticos, mas também para o pessoal que vem de fora. Então a gente foca muito em promoção turística, fortalecimento muito da gastronomia, e estamos com um projeto bem audacioso com o SEBRAE de capacitação de gastronomia, de produção de produtos turísticos focados em gastronomia. Isso entra as cervejarias, isso entra as churrascarias, isso entra as vinícolas urbanas. Então o nosso foco é capacitar esse setor, mas também conseguir de alguma forma fazer com que ele seja melhor comercialmente. Que a gente consiga realmente ter um produto pronto para o turista consumir. Belas paisagens. E agora a gente segue com as informações do tempo, pois tem alerta da Defesa Civil do Estado para este fim de semana. A previsão ainda é de um sábado com predomínio de sol e nuvens, mas o monitoramento da Defesa Civil indica que uma área de instabilidade deve trazer muita chuva no domingo, com risco de fortes temporais, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Vamos conferir então os detalhes no mapa. No sábado, o tempo volta a ficar firme durante a maior parte do dia em quase todas as regiões, após a passagem de uma frente fria. Pode chover apenas na fronteira oeste, no norte, nas missões e na Serra Gaúcha. Mas entre a tarde e a noite de sábado, nuvens carregadas começam a se espalhar pelo Estado mais uma vez. A atuação de uma área de baixa pressão e o fluxo de umidade vindo do norte aumentam o risco de fortes tempestades no domingo, com volumes de chuva que podem chegar aos 100 milímetros na metade norte. A instabilidade deve perder força até o início da semana. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com sol e poucas nuvens, mínima de 17 e máxima de 29 graus no sábado. Tempo estável em Alegrete, onde os termômetros vão dos 16 aos 26. E céu ensolarado em Pelotas, com temperaturas amenas, indo dos 19 aos 25 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, conheça o projeto de Mosaicos em Ladrilho nos degraus da Escadaria 14 de Outubro, em Guaíba. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esse fim de semana. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta para falar de teatro e ciência voltada a crianças e adolescentes. Foi uma festa a primeira semana da expedição Meninas Curiosas Mulheres de Futuro, que começou neste ano por Porto Alegre. O projeto da plataforma Força Meninas tem o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e passa por mais três cidades gaúchas antes de seguir para outros estados. A primeira parada da expedição foi nessa praça, no bairro Sarandi. Durante uma semana, a agorizada de escolas públicas da Zona Norte de Porto Alegre experimentou estações interativas para ver o mundo pelos olhos da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Mas a caravana tem um recorte importante de gênero, com a valorização de mulheres cientistas. Sabe, aquele olhar assim, nossa, eu tenho um futuro, eu posso ser isso. Essa caravana é justamente para isso, né? Que é para empoderar mesmo essas meninas a partir dos seis anos, a buscar conhecimento nessas áreas, para elas serem as protagonistas do século XXI. Pois o ponto alto das atividades é a peça Uma Janela para o Mundo, da Companhia Realejo de São Paulo. Como é uma companhia composta só por mulheres, a gente acredita que os espetáculos infantis têm muito potencial de crescimento. Às vezes não são olhados com tanto carinho e tanto cuidado. Mas se a gente consegue juntar teatro, pedagogia e fantasia, a gente consegue mudar realmente muita coisa. E muda mesmo, porque a Luna, com o computador, tem a mesma idade da Estela, com o bloco de notas. Só que as meninas estão separadas por um século. O jogo da peça é esse encontro, promovido por uma máquina do tempo. Funcionou! Agora sim! Viaje no tempo! Aí vou eu! A Estela é uma menina muito curiosa e ela pega livre escondido, vai na caça pelo sonho dela, que é ser matemática e astrônoma. Então, de certa forma, é isso. Essas mulheres sempre existiram em todos os tempos e elas vão à luta nesse sentido de ir atrás do que deseja, de fato, a partir das dificuldades que enfrentam. É legal reafirmar para essas meninas, para elas crescerem com as vontades independentes, de fazer o que elas quiserem, a hora que elas quiserem, e os meninos aqui estarem assistindo, acompanhando essa evolução feminina. Pois todo mundo presta atenção, se diverte e aprende com as histórias e descobertas ao longo do tempo. O passado e o futuro das mulheres que, infelizmente, foram esquecidas na história. Nós tivemos o quê? Várias cientistas que muita gente nem sequer ouviu falar. Para mim foi incrível, porque é maravilhoso ver como elas representam as outras. Eu gostei das partes da máquina. Seria bacana viajar no tempo? Seria. Por causa que é bom descobrir o passado de outras mulheres que encorajaram o Brasil. Sabe aquela meta de empoderar meninas da periferia? Eu sempre invento coisas. É mesmo? Que tipo? Ah, eu pego... Eu tenho uns papelão lá em casa e daí teve um dia que eu construo um avião. Um avião de papelão. Você já pensou que você podia fazer um avião de verdade, por exemplo? Não. Mas você pode? Pode ou não pode? Posso. Eu gostei bastante da peça por ela representar muito bem as mulheres, certo? Porque aquelas mulheres têm medo de aprender e tal. E tipo, eu acho que se eu tivesse... Se eu fosse uma mulher que não tivesse tanto medo de fazer as coisas, eu seria, vamos ver, uma programadora de jogos e eu também seria animadora. E tu é uma mulher que tu tem medo das coisas ou tu vai fazer o que tu sonhas? Eu quero fazer o que eu sonho. Eu quero perguntar pra você. Então, o que é que eu vim para? No outro lugar e no mesmo lugar. No outro lugar e no mesmo lugar. Essa frente não tem nada, senhora. Tudo vai ter sozinho. É importante trazer esse incentivo, né? E logo mais às sete da noite vai ser inaugurado em Guaíba o projeto artístico de mosaico em ladrilho nos degraus da escadaria 14 de outubro. A estrutura, com 132 degraus, passou por um processo completo de revitalização. A nossa equipe foi conhecer o novo espaço e te mostra como ficou a obra, uma das maiores do Brasil. São mais de 140 degraus. Precisa fôlego, mas eles podem ser vistos de longe ou de perto. E eles contam uma história. Cada lance da escadaria traz uma cena de fatos históricos ocorridos durante a Guerra dos Farrapos em fotogramas. O projeto tem como objetivo fomentar o turismo e a cultura na cidade de Guaíba. E a 14 de outubro já é a segunda maior escadaria do país composta por desenhos de mosaico em ladrilhos. Mas a única do Brasil a fazer um registro de eventos históricos nos seus sete lances. Colocar isso dentro de uma obra que é um presente para o povo gaúcho para a nossa comunidade, com a participação aqui de toda essa história que Guaíba conta e conta muito bem porque daqui se tomou Porto Alegre, o berço da Revolução Farroupilha e a gente tem aqui então símbolos retratados nesses sete painéis mais de 130 degraus onde vai contar da história do povo gaúcho e uma intervenção artística, fantástica, cultural que conta da história do nosso povo e é aberto para quem vem visitar a nossa cidade. Quase 8 milhões de pessoas já vieram a Guaíba conhecer a nossa cidade. É seis minutos aqui de Porto Alegre. Eu costumo dizer que Porto Alegre é o nosso melhor bairro e a gente tem a melhor vista de Porto Alegre também. As paisagens foram concebidas sob a perspectiva do artista visual Léo Filho que prioriza a natureza e a história como inspiração para a sua arte. Para mim é uma honra fazer esse trabalho, essa intervenção urbana, uma escadaria numa cidade tão bonita como o Eguaíba e ganhando essa representação da Revolução Farroupilha e com o trabalho de pesquisa a gente conseguiu ir buscar elementos que remetam a esse contexto. Esse trabalho acabou sendo algo por se tratar de degraus onde no deslocamento para a direita, para a esquerda, a imagem se compõe, se descompõe. Então, esse tipo de intervenção faz com que o próprio visitante, o morador, o pessoal que esteja passando, interaja com a arte para poder enxergar a arte. Porque subindo a escadaria devagarinho, tu não consegue visualizar o todo. E de fora e de longe, conforme o deslocamento, possibilita visualizar. Então, acaba sendo uma arte interativa. E atenção, termina na próxima quarta-feira o prazo de inscrições para a escolha da canção oficial dos Festejos Farroupilhas 2024. As músicas devem abordar o tema O Centenário de Jaime Caetano Brown. Precisam ser inéditas e devem explorar os ritmos tradicionais do cancioneiro gaúcho. As inscrições podem ser feitas somente pelo e-mail festejosfarroupilhas.gov.br Mais informações você encontra no site da Secretaria da Cultura do Estado. E agora a gente destaca um pouco da programação que vai movimentar a agenda cultural desse final de semana. Olha só. O Grupo Terno se apresenta nesta sexta-feira, às nove da noite, no Auditório Araújo Viana. É a turnê de encerramento do disco Atrás Além. Os músicos voltam a fazer shows após quatro anos. E uma das apresentações está prevista para acontecer nos Estados Unidos. O conjunto Kisea Tango vai estar no Café Fonfon também nesta sexta, às nove da noite. A formação é de uma verdadeira orquestra típica da música argentina. O público vai poder apreciar clássicos do cancioneiro do país vizinho. Uma oportunidade para lembrar o quanto o estilo já esteve presente na boemia porto-alegrense. O festival Olhe Para Cima começa neste sábado, às nove e meia da manhã, com saída prevista a partir da Casa de Cultura Mário Quintana. O percurso inclui nove obras em prédios do Centro Histórico da capital e da Cidade Baixa. As caminhadas para apreciar as criações de diferentes artistas totalizam cinco quilômetros em aproximadamente duas horas. Inscrições na plataforma Simpla. Marcelo de la Croix sobe ao palco na Fundação E-Carta. Vai ser neste sábado, às seis da tarde. O compositor mostra as canções em que reflete sobre o tempo. E a entrada é gratuita. Já a Emicida traz a Porto Alegre a turnê Amarelo, a gira final, que encerra o projeto do seu disco mais recente. Vai ser amanhã, às oito e meia da noite, no Pepsi On State. O rapper roda o país com doze apresentações. O espetáculo já passou por nove países. Eu tiro, mas eu miro de frente. A minha fragilidade, eu não tenho a bolha da proteção. A Orquestra de Câmara da Ubra interpreta o rock gaúcho. Vai ser neste sábado, às sete da noite, no Auditório Araújo Viana. Muitos artistas locais vão estar reunidos para cantar os clássicos do gênero. E o Grupo Baião de Cordel é a atração no Espaço Cultural 512, domingo, às nove da noite. Um convite para o público dançar ao som de sucessos tradicionais e contemporâneos dos ritmos nordestinos. E hoje nós encerramos no embalo do Terno, que se apresenta logo mais às nove da noite, no Auditório Araújo Viana. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite para você e ótimo final de semana. Tchau. 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 Tchau.